Olha o meu pai no chão A máquina é a sangue do pai É meu pai não dá muito sorte Ele quebra o portãozinho Arranhou o carro da minha mãe inteiro O que é assim? É, 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 é É, é, é É, é Tá filmando? Tô Mas ele cresceu, né Não dá, não dá É, a câmera vai te ver Parece que eu tô parado só E aí, Rafa? Beleza? Beleza, você Ai, pessoal, esse é o meu churras É, 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 é É, é, é Que a Lili Estragou Não, não estragou A Lili ajudou e me aturou o dia inteiro Eu tensa Mas deixa eu te falar uma coisa